Então pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Estamos diante da análise do tão esperado edital da PGE do Paraná e nós vamos analisar o edital que é organizado, o concurso é organizado pelo CESP com todas as características importantes que esse edital traz. Deixa eu te adiantar uma informação importante, são 750 pontos em jogo, sim, você escutou de forma correta, são 750 pontos em jogo na PGE Paraná e eu vou te explicar exatamente como se dá a dinâmica da distribuição desses pontos no que diz respeito às provas desse edital. Vamos analisar todas as características e vamos efetivamente estabelecer aqui aquilo que há de mais importante para que você que tem interesse na PGE Paraná não deixe de saber antes de decidir entregar uma parcela de vida de estudos para enfrentar essa prova e nesse caso, para aqueles que quiserem estudar comigo, eu vou lançar uma turma de mentoria, veja, não é um curso genérico, é uma turma de mentoria onde eu vou acompanhar uma quantidade determinada de alunos para que esses alunos possam ter o melhor reta final possível e a melhor experiência possível no que diz respeito à absorção de conteúdo nos dias que antecedem exatamente a prova da PGE Paraná e te adianto, são muitos dias em relação ao que a gente está acostumado nos concursos de procuradoria estadual. Mas vamos lá, por os alunos que tiverem interesse na mentoria comigo, eu vou deixar aqui nesse vídeo, na descrição do vídeo, o link para que você possa preencher um formulário. A partir do preenchimento desse formulário, eu entro em contato e a gente conversa sobre a sua preparação para a PGE Paraná e aí você vê se tem interesse em, nesse caso, ingressar na turma de mentoria onde eu vou acompanhar esses alunos no reta final para a PGE Paraná. Muito bem, vamos para as características desse edital. É um edital de procuradoria de Estado, a Procuradoria do Estado do Paraná. O edital, nesse caso, e o concurso são organizados pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos, o SEBRASP, o antigo CESP, vulgo CESP. O concurso, ele tem, portanto, por ser SEBRASP, aquele método exclusivo CESP, que nós estamos acostumados, isso acontece nas provas CESP, como aconteceu, por exemplo, nas provas da Advocacia Geral da União. Ah, um detalhe importante, algumas pessoas vieram me perguntar, professor, quão parecido é o edital da PGE Paraná em relação ao edital da Advocacia Geral da União? Não, vou falar sobre isso também aqui. Posso te dizer que são editais, embora todos os dois SESP não são parecidos, principalmente no que diz respeito à distribuição de pontos na prova. O concurso tem as seguintes fases, prova objetiva, prova discursiva, prova oral, inscrição definitiva e avaliação de títulos. Aí eu já posso te adiantar uma informação importante, nós estamos distante da prova objetiva exatamente 109 dias. Eu gravo essa análise do edital da PGE Paraná exatamente no dia em que foi publicado o edital, ou seja, no dia 31 de julho. Do dia 31 de julho para o dia 17 de novembro, nós temos exatos 109 dias entre uma data e outra e, portanto, esse é o prazo que você tem para o estudo reta final da PGE Paraná. Posso te dizer que, em relação a esse prazo, ele é mais do que normalmente nós estamos acostumados em relação aos editais da advocacia pública como um todo e também das procuradorias de Estado como um todo. A prova discursiva acontece muito em cima da prova objetiva, é no dia 1º de dezembro, e distamos exatamente desta data para a prova discursiva, para a realização da prova discursiva, exatos 123 dias. Aqui você já percebe que, para ter uma chance real na PGE Paraná, você vai precisar estudar, ao mesmo tempo, prova objetiva e também prova subjetiva. Vou analisar contigo o formato da prova subjetiva da PGE Paraná daqui a pouco, mas te digo de antemão que não será cobrado, nesse caso, nesse concurso, a feitura de peças processuais nem de pareceres jurídicos. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Não teremos, na segunda fase da PGE Paraná, a necessidade de feitura de peças processuais nem de parecer jurídico. A prova subjetiva vai ser composta por questões subjetivas, mas isso não significa dizer que vai ser uma prova fácil. Vamos analisar isso com cuidado um pouco mais para frente. Prova oral de caráter eliminatório e classificatório, inscrição definitiva e avaliação de títulos. Daqui a pouco falo, inclusive, sobre a distribuição da pontuação em todas essas fases do certame. Um detalhe importante para aqueles que querem se tornar procuradores do Estado do Paraná é que você não precisa de prática jurídica. Os requisitos para, nesse caso, ocupar o cargo de procurador do Estado é, nessa situação, ter diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Direito fornecido pelo MEC, fornecido por instituição registrada reconhecida pelo MEC e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Paraná. Portanto, a prática jurídica não é, nesse caso, um dos requisitos para que você possa, nessa situação, se tornar procurador do Estado do Paraná. Isso vai atrair muita gente para esse concurso com absoluta certeza. São quatro vagas de ampla concorrência, mas existe cadastro de reserva para as pessoas com deficiência e existe cadastro de reservas para as pessoas consideradas afrodescendentes com toda aquela sistemática de auto-identificação e hetero-identificação que estão reguladas aqui no edital da PGE Paraná. Nós temos que a taxa de inscrição para a PGE Paraná no concurso, nós temos aqui R$290. Essas são as principais informações a título de preparação reta final que nós temos nessa primeira parte aqui de análise do edital. Em seguida, nós vamos para a parte do edital que fala sobre as fases do concurso. E aqui, presta bastante atenção, está bem colorido aqui essa tabela que vem no edital, porque aqui eu já comecei a fazer e a montar as estratégias que pretendo, efetivamente, implementar com os meus alunos de mentoria, na turma de mentoria para a PGE Paraná. Mas posso te adiantar aqui algumas coisas importantes. Vamos lá. As fases do concurso. Prova objetiva, conhecimentos constantes do item 18 do edital, e aí todas as disciplinas que estão no item 18 são essas aqui, constitucional, tributário, processo tributário, direito financeiro, administrativo, previdência na administração pública, portanto, previdência pública, trabalho, direito processual do trabalho, ambiental, direitos difusos e coletivos, direito processual civil, direito civil e direito empresarial. São essas as disciplinas que você vai ter aí que enfrentar no concurso da PGE Paraná-SESP. Então, essas disciplinas vão compor aí um conjunto de 100 questões, cada questão vale um ponto, então você tem 100 pontos em jogo aqui na prova objetiva. Preste atenção, porque depois eu vou te explicar que esses 100 pontos se transformam em 200. Na prova discursiva, você tem a prova discursiva dividida em três grupos. Grupo 1, e aí o edital alocou constitucional, tributário, processo tributário e financeiro. Grupo 2, administrativo, previdenciário público, trabalho, processo do trabalho ambiental, direitos difusos e coletivos. Grupo 3, direito processual civil, civil e empresarial. E aí, em cada grupo desse, na prova discursiva, você vai ter três questões subjetivas. É exatamente isso que você está ouvindo nesse momento. Você não vai ter nem peça, nem parecer. São três questões subjetivas. Duas questões subjetivas para responder em até dez linhas, então dá para entender o quão cirúrgico você precisa ser para enfrentar questionamentos, a partir dos quais você vai ter que desenvolver a resposta em apenas dez linhas. e uma questão subjetiva com 30 linhas e uma questão subjetiva mais, nesse caso, rebuscada, imagino, mais complexa, mais, digamos, que apresente um problema jurídico que você tem que resolver na qualidade de procurador. E aí, cada questão subjetiva tem, nesse caso, uma pontuação. As questões subjetivas que envolvem aí a feitura da resposta em dez linhas, cada uma vale 20 pontos, e a questão subjetiva que, entendo, vai ser a questão mais complexa do grupo, vale 60 pontos. 60 mais 20, 80 mais 20, 100. Então, o grupo 1 vale 100, o grupo 2 vale 100, o grupo 3 vale 100. Professor, então, são 300 pontos aqui na prova subjetiva? A resposta é sim e não. Pelo seguinte, embora você tenha 300 pontos aqui, a nota da prova subjetiva vai ser a média daquilo que você conseguiu do grupo 1, somado com o grupo 2, somado com o grupo 3, dividido por 3. Portanto, a média. A questão é que o peso da prova discursiva é 3. Então, você pega essa média e multiplica por 3, acaba efetivamente sendo, de fato, 300 pontos em jogo aqui na prova discursiva. Te explico isso de forma mais detalhada daqui a pouco. Depois você tem a prova oral. A prova oral, ela tem aqui essas disciplinas, constitucional, administrativo, previdência na administração pública, tributário, processo tributário, financeiro, processo civil, civil, empresarial, trabalho, processo de trabalho, direito ambiental, direitos difusos e coletivos. Mas aí, para a prova oral, a gente pode ter depois um novo vídeo tratando só sobre prova oral, porque, de fato, da prova discursiva para a prova oral, você vai ter tempo para adequar aí os seus estudos subjetivos para respondê-los de uma forma verbal. Muito bem. A prova objetiva e a prova discursiva, deixa eu te adiantar, todas as pessoas vão poder fazer prova objetiva e prova discursiva na PGE Paraná. Todo mundo que se inscrever no concurso vai poder fazer prova objetiva e prova subjetiva, embora em datas diferentes. Te explico como isso acontece daqui a pouco. O que eu preciso te dizer agora, em relação às provas, ainda em grau de complementação, é que você tem a inscrição definitiva, que tem caráter meramente eliminatório, então, para fins de pontos, a inscrição definitiva não nos diz muita coisa, mas no que diz respeito aos títulos, você tem aí 50 pontos de títulos. Você pode dizer, professor, é muito, calma, é muito e não é ao mesmo tempo. Esse edital da PGE Paraná precisa de uma análise muito mais, digamos, profunda do que estamos acostumados em relação a outros editais, onde as coisas são mais claras em termos de cálculo, de pontuação. Eu te disse no começo desse vídeo que a PGE Paraná ia ter 750 pontos em jogo e, de fato, é isso. Por quê? A sua nota final no concurso vai ser a nota da prova objetiva peso 2, então, você passa na prova objetiva com mínimo de 60, esse é o corte do edital, não é o corte da posição ou da última posição em que as provas subjetivas serão corrigidas, falo sobre isso daqui a pouco, mas os pontos que você tirar aqui na prova objetiva vão ter peso 2. Então, a prova objetiva vale máximo de 200 pontos. A prova discursiva, que tem 300 pontos em jogo, mas a sua nota final aqui vai ser justamente a média dos pontos que você tirou no grupo 1, no grupo 2 e no grupo 3, ela, nesse caso, essa média tem peso 3, ela é multiplicada por 3 e a nota mínima, e aí é que tá, veja. Para que você passe na prova discursiva da PGE Paraná, você vai ter que ter uma nota mínima em cada grupo. Essa nota mínima em cada grupo é 30. Se você, por exemplo, tirou 100 pontos no grupo 2, 100 pontos no grupo 3, mas tirou 20 pontos no grupo 1, você tá eliminado do certame, você não passou na prova subjetiva, na prova discursiva. A prova discursiva exige mínimo de 30 pontos em cada grupo, ou seja, eu tenho que tirar pelo menos 30 pontos no grupo 1, 30 pontos no grupo 2, 30 pontos no grupo 3, e na média, eu tenho que tirar pelo menos 60 pontos. Então, esse é o corte da discursiva. Muito bem, mas aqueles que vão passar, obrigatoriamente, penso, estarão muito acima desse corte em termos de pontuação. Contudo, se você fechar dois grupos de prova subjetiva e não tirar o mínimo de 30 em outro grupo, você tá eliminado. Esse é um ponto muito importante da PGE Paraná. Então, você precisa ter um equilíbrio aqui na prova subjetiva no que diz respeito ao enfrentamento de questões subjetivas dessas disciplinas separadas por grupos. Muito bem. Como eu te disse, a nota da prova discursiva ela é a média aritmética das três notas do grupo 1, grupo 2, grupo 3. Grupo 1 mais grupo 2 mais grupo 3 dividido por 3, você tem a nota da discursiva. Na nota final, essa nota da discursiva tem peso 3. Então, nesse caso, você vai ter aí 300 pontos em jogo na prova subjetiva. A prova oral vale 100 pontos, mas tem peso 2. 200 pontos na prova oral em jogo. E os títulos valem 50 pontos e tem peso 1. Então, 50 pontos de títulos em jogo. Você vai ter 200 pontos de prova objetiva em jogo, mais 300 pontos de prova subjetiva em jogo, 500, mais 200 pontos de prova oral em jogo, 700, mais 50 pontos de prova de títulos em jogo, 750 pontos em jogo na PGE Paraná. Eu faço aqui métrica para tudo e vou te dar uma métrica importante, embora muitas outras estejam separadas para os alunos que vão estudar comigo nessa mentoria, nessa turma de mentoria para a PGE Paraná, prova objetiva e também vai ter turma para a prova discursiva. Veja, a prova objetiva representa 26,6 pontos, 26,6% dos pontos da prova, a prova subjetiva 40% dos pontos em jogo, a prova oral 26,6 pontos e a prova de títulos 6,8. Então, embora, num primeiro momento, 50 pontos possa parecer muita pontuação para a prova de títulos, nesse caso, ela só representa 6,8% da nota final da PGE Paraná. Nesse caso, é um percentual muito importante porque, afinal de contas, nós só temos quatro vagas no edital, portanto, só há direito subjetivo à nomeação para os quatro aprovados na lista de ampla concorrência. Então, essas informações sobre o percentual de importância das provas na pontuação geral são importantes para que você possa saber exatamente onde você vai ter a possibilidade de alavancar a sua classificação e, obrigatoriamente, isso acontece na prova que tem mais pontuação em jogo que a prova subjetiva. Então, essa análise aqui principal no que diz respeito às fases do concurso, ela é muito importante na montagem da sua estratégia reta final. Eu coloquei aqui em verde as disciplinas que eu considero núcleo duro, coloquei aqui em rosa, vermelho, as disciplinas que eu considero, nesse caso, terceiro escalão e estão em azul as disciplinas que eu considero segundo escalão na estratégia que eu vou ter de revisão para os alunos que estudarem comigo na turma de mentoria PGE Paraná. Mas, muito importante, essa é a tabela mais importante que você vai ter aqui no edital. A prova objetiva tem duração de cinco horas, vai ser realizada na data prevista no edital no turno da tarde, a prova discursiva também, turno da tarde, cinco horas, a prova objetiva tem caráter eliminatório e classificatório valendo 100 pontos no estilo A, B, C, D, E, portanto, não é certo e errado, é A, B, C, D, E, cada questão correta nesse caso vale um ponto, cada questão errada vale zero ponto, é o que diz aqui o critério de avaliação da prova objetiva. Como disse, vai ser reprovado na prova objetiva de cara aquele que não atingir 60 pontos na prova, mas, nesse caso, o corte do edital e aí o corte do edital é 60 pontos, a nota de corte vai ser a nota da pessoa que está na posição 186 para a lista de ampla concorrência, 36 para pessoas com deficiência e 66 para afrodescendentes. Então, nesse caso, não basta acertar 60% da prova objetiva, não basta tirar 60 pontos na prova objetiva, é preciso que você esteja exatamente dentro da colocação que permite com que sua prova subjetiva seja corrigida e aí, nesse caso, sua prova subjetiva será corrigida porque, nessa situação de edital, todos que estão inscritos no concurso poderão fazer prova subjetiva na PGE Paraná. Diz exatamente assim o item 9, a prova discursiva será dividida em três grupos de disciplinas, conforme consta do quadro do sub-item 7.1, aquele quadro que demoramos muito a análise, mas fundamental a análise, e cada grupo valerá 100 pontos e consistirá de duas questões discursivas a serem respondidas em até 10 linhas, então vai ter que ser cirúrgico aqui, com o valor de 20 pontos cada, já adiantei isso, e de uma questão discursiva a ser respondida em até 30 linhas com o valor de 60 pontos. E aí, nesse caso, nós temos, ainda dentro do capítulo edital que fala da prova discursiva, dizendo que essa prova subjetiva ela vai poder utilizar material para a sua feitura. Isso demonstra uma coisa importante no edital da PGE Paraná. Embora a gente não tenha aí peças e pareceres jurídicos, peças processuais e pareceres jurídicos enquanto possibilidades de enunciado, o fato do edital prever a possibilidade de utilização de vadimecum, significa dizer que essas questões subjetivas não vão ser fáceis. E aí, eventualmente, você vai precisar fundamentar suas respostas em algum dispositivo legal, em alguma situação normativa, ou seja, vai ser importante também saber manusear o vadimecum. Assim como o CESP vem fazendo nas suas últimas provas, também é permitido o uso de material que pode conter evidências de utilização anterior, tais como trechos destacados por marca-texto, sublinhados, simples remissão a artigos ou a texto de lei, separação de código por cores, marcador de página, post-it, clipes ou similares. Acredito que grande parte de vocês já esteja acostumado com esse tipo de consulta a material que contém evidência de utilização anterior. Bom, a parte que eu queria chegar no que diz respeito à prova subjetiva está aqui. Vamos lá. Dos critérios de avaliação da prova discursiva, ampla concorrência. Será corrigida a prova discursiva dos 186 candidatos mais bem classificados na prova objetiva respeitados os empates da última posição. Então, aquele corte de 60 pontos do edital é o corte do edital para a prova objetiva. Menos que aquilo está fora. Mas também vai estar fora quem não tirar o ponto da colocação 186 na ampla concorrência na prova objetiva. Porque só vai ser corrigida a prova discursiva dos 186 candidatos mais bem classificados na lista de ampla concorrência. Isso acontece para as pessoas com deficiência na posição 36 e isso acontece para as pessoas afrodescendentes na posição 66. Então, muito cuidado com isso aqui porque isso aqui é... a nota de corte vai ser definida por essas posições. Como o edital fala em será corrigida a prova, nesse caso, como nós temos a prova objetiva e dois finais de semana seguintes nós temos a prova subjetiva, não vai haver tempo para que eu possa, nesse caso, enquanto organizadora, liberar a classificação depois de impugnação de nota de edital no que diz respeito a questões, seja anulação de questões, mudança de gabarito das pessoas, nesse caso, que estão classificadas na prova objetiva. Razão pela qual todo mundo que está inscrito no concurso e que fez prova objetiva pode fazer prova subjetiva também. Então, nesse caso, você tem uma oportunidade de enfrentar uma prova subjetiva no que diz respeito à PGE Paraná. Contudo, nesse caso, só vai ser corrigida a prova discursiva das pessoas que estiverem dentro do corte da prova respeitada à especificação de cada lista. Ampla concorrência, pessoas com deficiência e afrodescendentes. Te disse no começo, no meio da análise desse edital, que essa prova discursiva é responsável por 40% da nota geral da PGE Paraná. Então, é aqui, obrigatoriamente, você vai ter que fazer o seu dever de casa na prova objetiva obrigatoriamente a prova objetiva ela é importante, muito importante, mas é aqui na prova subjetiva onde as pessoas que vão passar na PGE Paraná vão brilhar. A prova oral tem a mesma pontuação proporcional no que diz respeito à prova objetiva e aí a prova subjetiva tem quase o dobro da pontuação dessas duas outras provas. Então, muito cuidado com isso. As questões discursivas de até 10 linhas de cada grupo valerão 20 pontos e serão avaliadas através do domínio do conteúdo jurídico e isso vale 16 pontos e no que diz respeito à gramática escrita, à grafia, mofossintase, propriedade vocabular, ou seja, a sua escrita propriamente, a utilização do vernáculo, quatro pontos para a questão que envolve a utilização do vernáculo. E na questão discursiva que nesse caso deve ser respondida em até 30 linhas, ela vale 60 pontos, 48 pontos de domínio de conteúdo jurídico, 12 pontos no que diz respeito ao uso do vernáculo. Então, você tem aí 20 pontos em jogo, dos 100 pontos em jogo que valem cada grupo de discursiva, você tem 20 pontos aí garantidos só pelo simples fato de escrever de forma correta e não apresentar defeitos de grafia, de utilização do vernáculo, de mofossintase, de propriedade de vocabulário. Então, nesse caso, escrever bem aqui vale muito como em todo concurso de procuradoria. Dos 100 pontos de cada grupo, ou seja, 20% da pontuação subjetiva diz respeito aí só ao fato de escrever bem. Então, muito cuidado com isso. Falei sobre isso um pouco lá em cima no que diz respeito ao quanto vale cada nota. Aqui nós temos uma nota final da prova discursiva que é a média aritmética da nota do grupo 1, da nota do grupo 2, da nota do grupo 3, somadas, dividido por 3, então você tem aí a média. No que diz respeito aqui ao corte da discursiva, sim, já adiantei lá atrás, existe corte de discursiva na PGE Paraná, você tem que ter nota mínima de 30 pontos em cada grupo de questões e você tem que ter nota mínima de 60 no conjunto da prova discursiva, ou seja, na média aritmética de G1, G2, G3, ou seja, grupo 1, grupo 2, grupo 3 da prova discursiva da PGE Paraná, então muito cuidado com isso, porque se você não for nesse caso, digamos, apresentar respostas que sejam equilibradas nos três grupos, volto a dizer, você pode, nesse caso, tirar 100 pontos no grupo 1, 100 pontos no grupo 2, e se tirar 20 pontos no grupo 3, você está fora do concurso da PGE Paraná porque não atingiu o corte por grupo de discursiva, então esse ponto aqui é bem interessante, isso parece com o corte que existiu lá no concurso da Advocacia-Geral da União guardadas as suas devidas proporções, então existe um corte dentro da discursiva que você precisa prestar bastante atenção. O fiel da balança na PGE Paraná é a prova discursiva, é a prova de questões subjetivas, e não se engane, o fato da prova trazer questões subjetivas não significa dizer que isso vai ser uma prova mais fácil do que eventualmente aquelas que você enfrentaria questões ou enunciados de peças e pareceres, não significa dizer. Não acredito que a PGE Paraná vá alisar nessas questões subjetivas, até porque, como disse, o edital permite a utilização de vadimé, ou seja, a consulta à legislação, e quando isso acontece nós temos enunciados mais complexos nas provas, normalmente é isso que nós enfrentamos nas provas subjetivas da Advocacia Pública. Essa questão subjetiva de 30 linhas também tem tudo para ser uma questão complexa que envolva raciocínio jurídico e principalmente cabeça do procurador. Então, na prova oral, vão para a prova oral 110 candidatos melhor classificados na ampla concorrência, 7 na lista de pessoas com deficiência e 13 na lista de pessoas afrodescendentes. A prova oral tem, nesse caso, 100 pontos e ela tem duração de até 30 minutos, mas, nesse caso, a gente pode tratar sobre prova oral no momento adequado. nesse momento, acredito que você não deva se preocupar efetivamente com essa situação de prova oral, até porque, passando da prova subjetiva da PGE Paraná, você prova que tem condições específicas de enfrentar provas orais. Nesse caso, basta com que você estude o ajuste de como você vai apresentar essas respostas, ou seja, a prova subjetiva você apresenta uma construção de resposta sua, mas de forma escrita, a prova oral você apresenta uma construção de resposta sua, mas de forma verbal. A prova de títulos tem pontuação máxima de 50 pontos, é difícil alguém somar 50 pontos nessa prova, mas vai que existe alguém que consiga, e esses 50 pontos, se somados, todo representa 6,8% da prova, ou seja, do somatório dos pontos da prova total, 750 pontos, 50 pontos representa 6,68, 6,7, arredondando 6,8%, e nesse caso é uma pontuação de prova oral que é considerada justa, embora seja 50 pontos, algum desavisado pode achar que isso representa metade da prova objetiva, não, não é, existe aí uma distribuição de pesos na prova, o peso da prova oral é 1, portanto ela vale realmente só 50 pontos, algo em torno de 6,8, de 6,66 alguma coisa, 6,8% da pontuação total. Dito isso, nós temos algumas situações específicas do concurso, aqui é justamente aquilo que eu trouxe em grau de antecipação lá em cima, a nota final é a nota da prova objetiva com peso 2, somando a nota da prova discursiva com peso 3, somando a nota da prova oral com peso 2, somando a nota da prova de títulos com peso 1, então existe aí nesse caso uma distribuição de pesos em relação à prova e por isso que te disse no começo desse vídeo que você tem 750 pontos em jogo para a PGE Paraná. Esse concurso é muito interessante em todos os seus aspectos, o edital foi muito bem configurado, na minha opinião, e você está diante de um edital muito justo da advocacia pública para que você possa, nesse caso, colocar à prova as suas habilidades, o seu conhecimento jurídico e tentar aí uma vaga na PGE Paraná. No que diz respeito ao conteúdo programático, não há absolutamente nada que eu possa dizer que é estranho aos concursos de procurador, não. Nós temos aí as disciplinas e que foram escolhidas a dedo, mas não há absolutamente nada estranho que chame muito a atenção. Como toda prova de procuradoria de Estado, há sim aqui uma situação que envolve o estudo de uma legislação local importante e nessa situação é muito bom dar atenção a isso, especialmente para a prova objetiva. E nós temos a disciplina que é de direitos difusos e coletivos que, nesse caso, tem tudo para ser muito bem abordada na prova objetiva, mas também na prova subjetiva. A única coisa que esse edital poderia ter trazido e não trouxe que eu considero importante para uma preparação, embora eu tenha aqui pelas métricas do CESP nas provas de procurador uma ideia de distribuição, o edital não trouxe a distribuição das questões por disciplina. eu tenho uma ideia em relação a tudo aquilo que o CESP já aplicou em provas passadas dessa natureza e com uma configuração parecida com essa. Mas, a única coisa, a única informação que foi, nesse caso, furtada neste edital em relação àquilo que é importante para uma preparação reta final é a distribuição das questões na prova objetiva. Isso não aconteceu. Eu tenho uma ideia, passarei para os meus alunos da turma de reta final da PGE Paraná, mas essa informação não consta no edital. As disciplinas são direito constitucional e eu deixo rachurado aqui nas disciplinas a parte que eu considero importante no que diz respeito à legislação local. Direito administrativo e previdência na administração pública ele considera como um conjunto de disciplinas, mas ele separa efetivamente as duas situações, direito administrativo aqui e logo em seguida a parte de previdência na administração pública. deixei rachurado aqui a parte que trata da legislação local já para que eu possa nesse caso fazer um compilado dessa legislação para os meus alunos e para que eu possa efetivamente estudar essa legislação para dizer aos alunos quais são minhas apostas para a prova. Então por isso está rachurado. A parte de previdência na administração pública também é uma parte bem interessante no que diz respeito aqui à disciplina do concurso, mas nada obrigatoriamente novo em termos de regime de previdência basta com que você efetivamente entenda aqui como funciona a previdência na administração pública no geral e no estado do Paraná. Direito tributário, processual tributário e financeiro ele também coloca aqui como grupo de disciplinas e ele lista exatamente o que espera de cada uma delas. Obviamente que a parte de direito tributário tem a questão da legislação estadual de tributos estaduais que nesse caso ainda será cobrado nos concursos da advocacia pública por um bom tempo. Nós temos no processo tributário aqui uma lei de processo tributário fiscal no que diz respeito efetivamente ao estado do Paraná. Direito financeiro nada absolutamente de novo em relação a essa disciplina. Direito processual civil com muitos pontos o que é absolutamente natural em termos de SESP. Direito civil e empresarial também ou seja nada de novo na cobrança dessas disciplinas. Trabalho, processo de trabalho ambiental, direitos difusos foram colocados aqui num conjunto de disciplinas a parte de direito do trabalho e de processo do trabalho nada de novo tudo aquilo que a gente estuda no segundo escalão dos concursos da advocacia pública a parte de direito ambiental também com nesse caso situações que envolvem legislação estadual como sempre há nos concursos de procuradoria estadual e no que diz respeito a essa disciplina direitos difusos e coletivos você tem aqui uma disciplina que vai envolver aí vários pontos que estão em direito constitucional por exemplo mas que são tratados de uma forma mais especificada e aí na parte de direitos difusos e coletivos você tem aqui de fato algumas preocupações importantes porque você precisa estudar isso com muita cautela especialmente pensando em provas subjetivas aqui você tem inclusive um tema bem interessante para a configuração no que diz respeito a relação dos estados com a União Federal que é o Fundef aqui ó regulamentação e controle do fundo de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorização do Magistério Fundef nós tivemos aí num passado recente várias jurisprudências STJ e também do Supremo Tribunal Federal tratando sobre Fundef e tratando sobre esse fundo que envolve aí relações de União e Estados então muito cuidado com isso é interessante também e eu chamo tua atenção que na parte de direitos difusos e coletivos existe uma disciplina escondida e exatamente o que você escutou na parte de direitos difusos e coletivos existe uma disciplina escondida cai na PGE Paraná direito agrário veja os pontos 21 em diante 21 e os seus sub-itens 21.1 até 21.5 que é justamente o que o edital traz acerca do direito agrário então cai direito agrário na PGE Paraná e aí esse ponto aqui de direitos difusos e coletivos vai fazer muita diferença nessa prova no que diz respeito a prova objetiva volta a dizer nós não sabemos quantas questões de direitos difusos e coletivos vão estar na tua prova objetiva eu tenho uma ideia pelo feeling pela nesse caso estatística que eu tenho das provas CESP do passado mas tem tudo para nós termos questões importantes questões subjetivas importantes que envolvem direitos difusos e coletivos e alguns dos temas de direitos difusos e coletivos podem cair nesse caso tanto na discursiva 3 quanto na discursiva 1 porque muitos desses temas também estão lá em direito constitucional então é muito importante o estudo de direitos coletivos difusos e coletivos para a PGE Paraná tenha muito mas muito cuidado com isso especialmente sem se esquecer de estudar direito agrário que é uma subdisciplina do que está previsto no edital para direitos difusos e coletivos no mais nada excepcional nada excepcional nesse concurso você tem aí mais de 100 dias para se preparar para a prova objetiva e um pouco mais de 100 dias para se preparar para a prova subjetiva mas o estudo tem que ser concomitante não temos data ainda de prova oral mas tudo indica nesse caso ficará para 2025 então você vai ter aí um concurso longo de uma preparação longa e que vai exigir de você aí muito esforço intelectual para entender os conteúdos e enfrentar essa prova com o que normalmente eu chamo de dignidade intelectual o que é dignidade intelectual para mim é chegar na prova com chances reais de aprovação e não pedindo a Deus para cair somente aquilo que você sabe para que Deus tire aquilo que você não sabe da prova e caindo o que você sabe você tem as chances de passar nesse concurso vai ser aqui importante ter uma base no núcleo duro e uma base no segundo escalão e dar uma atenção especial ao terceiro escalão mas como nós temos muito tempo de hoje até a prova é possível com que você faça uma preparação pensando nessa prova de forma otimizada sem efetivamente pestanejar mas é preciso muito esforço intelectual para revisar barra absorver os conteúdos importantes para passar como disse um edital muito honesto da parte da PGE Paraná e é um edital muito interessante de ser feito só faltou na minha opinião e com a minha experiência a distribuição das questões por disciplina na prova objetiva fora isso é um edital muito ajustado essa é a análise se você quiser estudar comigo preencha um link de interesse que eu vou deixar na descrição desse vídeo eu vou entrar em contato com os alunos à medida que efetivamente as vagas forem sendo preenchidas dentro das turmas de mentoria tanto mentoria de prova objetiva quanto mentoria de prova subjetiva nós teremos duas turmas para isso eu vou entrando em contato com os alunos e à medida que as vagas forem sendo preenchidas é importante que você preencha se tiver interesse com um pouco de rapidez para que dê tempo que eu chegue até o seu e-mail e portanto também o seu whatsapp dentro ainda do limite de vagas da turma vou deixar o link na descrição se tiver interesse preencha muito obrigado pela sua atenção espero ter ajudado com essa análise e boa sorte para você na PGE Paraná ainda que você não vai estudar comigo eu te desejo muito boa sorte e te desejo um reta final cheio de compromisso porque essa prova promete ok? muito obrigado pela sua atenção forte abraço e até os nossos próximos encontros